Tem que haver uma renovação em toda a política brasileira, no seguinte montante, 80% de renovação, 70% de renovação, 60% de renovação, mas não é uma renovação daqueles que um dia saíram e estão voltando, não. Renovação de gente que nunca esteve lá, renovação de pessoas que nunca estiveram lá. Não quer, mas tem outro que quer, gente boa, gente honesta, gente que vai lutar pelo país, gente que vai lutar pelo Estado, gente que vai lutar pelo município. É isso, mas ele não tem que ser colocado, não, ele no meio das cobras, só ele, só meia dúvida de gatos pingados no meio de 100 cobras, não. Eu quero ver se houver uma renovação de 30%, se aqueles 20% que eles estavam a fazer alguma coisa, eles vão ser obrigados a mudar. Eles vão ser obrigados a mudar a forma de si, a forma de agir. Porque é muita gente que eles vão treinar. E o Brasil tem que parar. O povo brasileiro tem que parar de garantir o próprio emprego dos outros e garantir o seu próprio emprego. O brasileiro tem que parar de garantir o futuro dos outros e garantir o seu futuro. Agora, vem cá. Suponhamos que todo o povo brasileiro, ou, hipoteticamente, um milhão de brasileiros, suponhamos que fossem um milhão de eleitores, que é muito mais do que isso. Se 900 adorassem o voto, sobraria 100 milhões, 100 mil, desculpa, 100 mil. Esse 100 mil ia eleger alguém. Mas, diante da quantidade de eleitores, ia ser uma comoção, isso ia divulgar no mundo todo. E aí ia chamar atenção para a roubalheira. Então o povo tem que se unir, tem que parar de ser trouxa. Você até hoje, meu amigo, sinto te informar que você garantiu o salário de cada deputado que está lá. O teu voto garantiu o salário deles. O teu voto não garantiu o Brasil melhor. O teu voto garantiu o salário deles. O teu voto garantiu o cargo deles. O seu voto garantiu que ganhassem quem eles indicaram. O teu voto garantiu, até hoje, até a presenteidade, o teu voto eleitor brasileiro garantiu, sabe o que? Garantiu que eles fizessem castelo no meio de areia. Sabe o que garantiu? Garantiu que eles construíssem um patrimônio que você nunca vai ter. Tomara Deus que você continuar brasileiro desse nemoítimo. Tomara Deus que você tenha uma morte rápida no hospital público. Porque você, brasileiro, tem o governo que você merece. Porque você tem o governo que você pôs lá. Você pode me achar um bobo, um babaca. Mas eu sei como usar meu título. Enquanto eu não tiver um candidato que teste. Enquanto eu não vejo uma renovação de 70%, de 80% na política brasileira. Enquanto eu não vejo uma mudança. Eu não tenho garantia de que meus filhos serão um Brasil melhor. Então eu não preciso votar. Eu pago minha multa. Ou eu vou lá a voto em branco, ou cancelo. Tá entendendo? Mas eu não vou participar. Mas eu recuso. Eu me recuso a participar de garantia de emprego de político. Eu me recuso a participar. Aqui na Praia Grande tem que ver a luta que foi. Aqui foi uma luta desenfreada. Tem candidatos aí, rapaz, que se deram da tripa ao coração. Bozando de mocinho com o passado podre. E toda cidade sabe disso. Toda cidade sabe quem é. O passado podre. E bozando de mocinho que é minha eleição. Não ganhou. Mas os políticos colocaram ele lá. Entendeu? O povo é que ele não pede a letra. Tome cuidado. Tome cuidado e mude esse país. É isso que eu quero. Um Brasil melhor. Até mais. Chega esse falado. Não quero mais. Sabe? Isso aqui é meu país, ó. Eu quero a ordem. Primeiro, depois vem o progresso. Eu tenho essa fé. Eu tenho essa convicção. Aqui é o Brasil. E eu quero dentro de mim a mesma cana dos nossos heróis nacionais. E na atual geração não tem um que merece o herói nacional. Na atual geração não tem um que se levou aqui no país. Que é algo pro Brasil. Só tá na Copa, no futebol. Tá uma vergonha na cara, Brasil. E vote certo. E se tiver dúvida, não vote. Porque é teu direito também. E se tiver dúvida, não vote. Tchau. Tchau. Tchau.